Olá a todos, meu nome é Zacarias do canal Topógrafo Prático, hoje nesse vídeo nós vamos fazer um procedimento de ajuste de cotas na planimetria usando o novo RDX DA02 Geo da Trimble, esse é um equipamento muito versátil, onde você com um único receptor GNSS você consegue fazer os seus levantamentos, locação, ele é certificado pelo INCRA, então você pode fazer uma certificação rural e hoje nós vamos fazer um ajuste na altimetria, que planimetria ele aqui nos testes que eu fiz ele fechou muito bem, questão de 2 cm na cota ou nas coordenadas em pontos locados com o RTK, mas a altimetria não estava fechando muito bem, então eu procurando dentro do software encontrei a opção ajuste, ajuste de ponto, então nesse vídeo eu vou ensinar como fazer o ajuste de cota no RTX, você pode fazer esse ajuste se você tiver numa obra que não tenha pontos para você ajustar, você pode ir num ponto no RN do IBGE mais próximo né e ajustar ele naquele RN e daí você trabalhar já com as cotas ajustadas, vamos ao procedimento, bem vamos abrir aqui o Trimble Access vamos abrir um trabalho, um novo trabalho né, ele tem uma pasta para o trabalho e uma subpasta para o serviço ajuste ok, então aqui projeto né, então vamos aqui projetos, novo, o nome da obra eu vou colocar ajuste 138 que é o marco que eu estou aqui, certo, 138, a descrição, ajuste a referência é o marco, a localidade, vou botar Iguatu que é a cidade onde eu estou aqui agora e não vai não vai imagem, então eu aperto aqui o enter e criar, certo, agora aqui onde vai a parte do trabalho onde vai todas as suas configurações então aqui eu vou botar ajuste de novo 138 620 que é o complemento da estaca do marco que eu estou aqui o gabarito eu vou esse metric mesmo em propriedade aqui sistema de coordenadas eu vou aqui é observe que aqui esse marco ele foi implantado ainda no sistema geodésico brasileiro antigo o sade 69 então eu venho aqui em selecionar biblioteca aí é que o sistema você vem aqui em sistema e procura o sade 69 2005 vem aqui em brasil brasil é aqui ó é sade 69 referência 2005 certo a zona aqui é 25 e 24 s sul né pronto vou usar o modelo geoidal que é o mapgel e a altura do projeto é a altura média de onde você está trabalhando aqui eu vou colocar 300 eu boto 300 que é 250 mais ou menos eu boto 300 para ser um limite maior ok então damos o enter e armazenar e aqui aceitar pronto você veja aqui que que nós não estamos aqui ainda é com as correções né o tipo de solução rtx o período ainda está atrasado sete segundos vamos aguardar alguns minutos né uns 10 minutos para que é essa esse essa correção é aqui em cima nenhum levantamento né vai aparecer aqui é a curaça né aí quando tiver em dois três minutos em três dois três é centímetros a gente começa mas aqui nós podemos iniciar 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 o nós podemos clicar aqui no rtx no ícone e e vamos aqui iniciar o levantamento é tx que você tem o rtx é tk né e o rtk ppp o rtk próximo e aceita e pronto aqui se você vir aqui de novo no satélite já estamos atrasado só nove e aqui é aparece essa aqui já a tolerância aqui que você que você quer né aqui já tá em 10 milímetros né um centímetro e dois centímetros ok e aqui ó você clica aqui nesse outro ícone com interrogação e aqui que você coloca a altura do instrumento eu estou com mil e oitocentos de altura e observação aqui na na medida né porque aqui eu me dei bem no centro do 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 receptor então aqui é centro da face da antena bom então aqui é só aceitar aqui tá aqui de novo aceitar e voltar aqui nós estamos onde nós estamos a localização certo então aqui a gente já pode iniciar o a o ajuste certo então nós vamos aqui nesses três tracinho aqui lado esquerdo superior vamos aqui em medir aí calibragem do local calibragem do local essa é a opção que a gente vai trabalhar calibragem do local nenhum ponto aí você vem aqui no na parte esquerda no lado esquerdo inferior acrescentar aqui certo então aqui é aqui nós vamos vamos digitar o nome do ponto onde você está estacionado aonde você vai ajustar a sua obra né então aqui é o M138 mais 620 aqui é bem vamos aqui aqui agora na coordenada coordenada aqui ó então eu coloquei o nome do Marco vou aqui em procurar não tem como a obra não tem nenhum ponto você vai aqui em teclar para você poder adicionar ele pede o código você bota M de Marco e pede as coordenada norte norte e é vou colocar a coordenada vou colocar a coordenada vamos lá 9 301 9 301 853 853 853 015 vamos lá leste 455 455 é 242 242 242 ponto 242.219 9 agora vamos aqui a cota 255 250 250 250 250 349 a coordenada aqui é 255 242 219 deixa eu corrigir aqui deixa eu corrigir aqui deixa eu corrigir aqui 119 conferir a coordenada norte 9 301 853 015 a leste 455 455 242 219 e a cota 250 349 ok ponto de controle armazenar e armazenar pronto aí aqui ele tá pedindo aqui o nome do ponto GNSS como você não tem você clica aqui na setinha tem a opção de medir é medir medir você bota o ponto que é o mesmo M138 você tá medindo o mesmo o mesmo o mesmo o do exemplo onde você está medir significa ... bota onde você tá estacionado aqui o código marco boto M e PIRI aqui ponto controle de observação aposta de super 0 no topo, altura da antena 1800 na face da antena, no centro da face da antena. E aqui eu peço para medir. Então aqui mediu, já mediu, ok? Então você pede para armazenar. Pronto, aí aqui você tem o ponto que você inseriu e o ponto de GNSS que você mediu. Os ajustes horizontal e vertical, aí você clica aqui em aceitar. Aceitar, vem aqui em resultados. Olha a diferença aqui que deu na vertical. Entendeu? E aqui você aplica. Pronto, você já está apto a trabalhar aqui com as cotas deste marco que você informou para fazer o ajuste. É isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Nós passamos tempo aí sem postar nada no canal, mas estamos retornando. Nesse momento também eu peço para vocês nos ajudarem. Se inscreva no canal, dê a força aos canais de topografia para que eles possam crescer, para que eles possam trazer mais, mais conteúdos para vocês sobre os equipamentos novo. Entendeu? Então vamos, vamos se inscrever, dar o joinha, compartilhar esse vídeo e vamos ajudar os canais de topografia para que eles possam crescer dentro da plataforma do YouTube. Muito obrigado.